Arrê, Assam! Arrê, Assam! Ele é dona tuxa ajuda Arrê, Assam! Arrê, Assam! Ela é dona tuxa ajuda drone Oé, Assam! Ela é dona tuxa ajuda Arrê, Assam! Peraná tuxa ajuda Olha, olha, quando vem da aldeia Ela vem brilhando com a lua cheia Olha, olha, quando vem da aldeia Ela vem brilhando com a lua cheia Oi, essa menina do cabelo louro Oi, essa menina sua coroa de ouro Oi, essa menina do cabelo louro Oi, essa menina sua coroa de ouro Olha, olha, quando vem da aldeia Ela vem brilhando com a lua cheia Olha, olha, quando vem da aldeia Ela vem brilhando com a lua cheia Oi, essa menina do cabelo louro Oi, essa menina sua coroa de ouro Oi, essa menina do cabelo louro Oi, essa menina sua coroa de ouro Oi, essa menina da aldeia Ela vem brilhando com a lua cheia Boinha-tá, nos padeiros louros, eu ravei água com a perda de ouro. Boinha-tá, nos padeiros louros, eu ravei água com a perda de ouro. Boinha-tá, nos padeiros louros, eu ravei água com a perda de ouro. lê 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 lá, para a maiaça a rainha do mar, lê 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 lá, para praiaça, a rainha do mar barracanã... 견éu! Música Mas ela é uma moça bonita, mas ela é dona do seu jacotá Mas ela é uma moça bonita, mas ela é dona do seu jacotá Aê, 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 ô mamãe Jaruanda segura seus filhos que eu quero ver Aê, 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 ô mamãe Jaruanda segura seus filhos que eu quero ver Aê, 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 aê